Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e se você chegou até esse vídeo, é que você está querendo mais informações sobre o Bot Blaze Ninja. E nesse vídeo eu vim falar tudo sobre o Bot Blaze Ninja, se a certividade dele é boa, como você vai adquirir da forma correta o Bot Blaze Ninja e falar um pouco do meu depoimento, se eu estou tendo resultado, se eu estou conseguindo todos os meses ficar positivo nesse mercado de apostas que é dentro da Blaze, beleza? Beleza? Então, o Bot Blaze Ninja é um robô que dá sinais para você 24 horas por dia, lógico, ele filtra melhor os sinais e dá o sinal para você na modalidade Double, dentro da Blaze, que é uma das modalidades que tem ali dentro, que são as principais, é o Double e o Clash. Já esse Bot Blaze Ninja, ele trabalha com a modalidade Double. O que você tem que fazer? Você adquirindo o Bot Blaze Ninja, você ganha um curso junto com ele, um mini curso, que ensina você a se cadastrar na plataforma, você fazer saques, fazer depósitos e você pegar os sinais dentro do Bot Blaze Ninja. E junto com isso ensina também você a instalar ele no seu computador, porque ele é um programa, um robô com inteligência artificial que avalia, ele trabalha 24 horas por dia ali avaliando as melhores probabilidades para você entrar e fazer uma aposta. Então, a assertividade dele chega a variar ali de 98% a 99%, então a assertividade dele é muito alta mesmo. Lógico que você não pode sair pegando qualquer tipo de sinal que ele dá para você. Junto com o curso, dentro desse curso, o professor ensina você a filtrar melhor os sinais que esse robô dá para você. Você, lógico, você pode sair pegando todos? Pode. Mas se você saber filtrar, é melhor ainda, a sua assertividade vai aumentar. Então, dentro do curso ensina isso e ensina também o mais importante para mim que foi gestão de banca. Você saber controlar sua banca, porque tem pessoas que começam com mil reais, outras com 10 mil, outras com 100 e outras com 40 reais, que é o mínimo de depósito na Blaze. Quando eu iniciei com o blot Blaze Ninja, eu já tinha perdido muito dinheiro, então eu só coloquei 40 reais, que é o valor de depósito mínimo, para estudar um pouco, ver como é que funcionava. E por incrível que pareça, eu dobrei o valor no primeiro dia. De 40, eu fui para 80 reais no primeiro dia. Então, para mim, cara, na hora que eu vi aquilo ali, exprujo minha mente. Eu falei, não, vamos focar, vamos seguir o gerenciamento agora, porque chegou a hora de ganhar dinheiro de verdade dentro desse mercado de apostas dentro da Blaze. E eu comecei a focar, segui o gerenciamento, a risca mesmo, segui ali de 5% a 10% ao dia e comecei a lucrar muito. Todos os dias estava saindo positivo, teve um dia ou outro que às vezes perdia ou às vezes não lucrava nada. Tinha, porque mercado de apostas varia muito, mas a certividade dele era muito boa. Eu chegava todos os finais de meses, eu estava saindo positivo com um valor muito alto do que eu iniciava no começo do mês. Então, para mim, foi algo muito bom que mudou, está mudando e está mudando ainda a minha vida financeira, quanto todos os tipos de forma. Porque se você tem dinheiro, você consegue ter alguns luxos, sair um pouco mais, dar uma vida melhor para a sua família. Então, para mim, foi algo muito bom, beleza? Só se atentem na hora da compra do Bot Blaze Ninja, porque ele só é vendido pelo site oficial. Então, se atentem a isso. Link do site oficial, eu vou estar deixando ali na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a certividade dele é tão alta que eles dão 7 dias de teste para você. Se você adquirir o bot, seguir o passo a passo aqui ensinado dentro do curso, pegar os melhores sinais e você ver que não é aquilo ali que você quer, você pode pedir o reembolso que eles devolvem para você tranquilamente, beleza? Link do Bot Blaze Ninja na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, beleza? É isso aí, espero ter ajudado. Até mais!